O que está? Esse aplauso, quem se escute! A CIDADE NO BRASIL E assim, se não vai escravar, sem ouvir Um silêncio que rompe no ar um violino É tempo de viver Bésame um tempo de barros Um, dois, três, um, dois, três Sem parar de bailar Más que este tempo de barros Um, dois, três, um, dois, três Não termine jamais Tiempo de barros Tiempo para viajar Por cima do sol Por debaixo do mar Sem saber se te llevo Me deixo levar Não é tempo de ver Tiempo de barros Tiempo para abraçar A nasão que prefere Hacerla girar E elevar se violentar Como um braço E elevar se violentar E elevar se violentar Como um braço Um, dois, três, um, dois, três Sem parar de bailar Más que este tempo de barros Um, dois, três, um, dois, três E elevar se violentar Talvez Bésame um tempo de barros Um, dois, três, um, dois, três Sem parar de bailar Más que este tiempo de bar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Termine jamais Más que este tiempo de bar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sem parar de bailar Más que este tiempo de bar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Termine jamais Más que este tiempo de bar